Você tem que estar preparado para tudo. Pois é, verdade. Alguém já trapaceou com você em uma luta? No box, trapace é mais segurando. Segurando. Colocar gesso na luva. Já aconteceu, mas comigo não. Colocar gesso, muita vaselina para escorregar. Ah, isso é verdade. Aí uma dica, dependendo do que você quiser fazer, a vaselina vai escorregar. Mas não pode passar muita vaselina no rosto para não escorregar a mão. Não pode, não pode. Porque acaba escorregando e atrapalhando a visão do árbitro que está... Entendi. Você começou aqui falando que você deu um regaço lá no russo, o Kavov, como é? A Kavov. A Kavov. Você deu um regaço nele e você disse que ganhou dele por nocaute técnico. Nocaute técnico. O que é nocaute técnico? É quando o atleta não quer mais continuar a lutar. Ou aconteceu algum ferimento e a esquina dele, o treinador dele percebeu, no caso do russo, o nariz quebrou e teve uma lesão no globo ocular. E aí a equipe desviou para a luta para proteger o atleta. Isso é nocaute técnico. Eu achava que o nocaute técnico é quando você dá um soco no técnico, no treinador e o treinador desmaia, não é isso? Não. Nocaute técnico. Você quebrou o nariz do russo e deslocou o globo ocular. Você ferrou a vida do cara. Ele voltou para a Rússia lá meio... Zaro, assim, né? Meio piscando. Você fica com um peso na consciência quando você dá um regaço desse tamanho? Ou poderia ser com você? Poderia ser comigo. É da luta. Acontece. Eu treinei, o russo também treinou pesado. Acontece. É por isso que tem um médico ali para qualquer lesão que acontecer. Ele sempre para a luta, olhar, para ver se está bem. Já te arregaçaram desse nível? Não, desse nível ainda não. Só você já... Eu já arregacei, mas eu ainda não. Só o russo que você arregaçou assim? Não, já teve mexicano, argentino também. Ah, velho. Brasileiro. Ramaz, já quebrou muito o nariz por aí. Já quebrei muito o nariz. Eu já quebrei muitos corações por aí. E você já quebrou muitos narizes. Até o Vidalinho.